No chão? É, não precisa nem estar bem no chão, mas Vai ter essa toeira, então cuidado onde vocês pisa Bela barricada do Dizão Escolha ali Sai na minha frente O cara atirou na própria barricada Inteligente é o máximo Você não vai atacar sem mim, nem fudendo E lá você vai minha munição Vou só falar e ver o mais É, que eu soube aqui Momento tua história, mano Momento tua história Então essa espátula aqui, vocês vêm aqui em cima Não precisa pular Vai ser jogado pra cá com a força da mente Aqui tá cheio de água E tem que E tem que ela teia ali Só que esse negócio Tá deixando Água eletrizada Como é que eu posso dizer? Energizada Eu vou ver um sato, fica É, faz o que eles veem nessa toeira Ou onde é que o pedaço do rato voa Um aqui Vem por aqui Aqui Agora sozinho Depois Aqui Aqui com cuidado Com Seu mais direto Que se não vai ter munição Aqui Não fica muito tempo embaixo d'água Que se não o duque morre Afogado Não, não Ele morre Como é que eu posso dizer? Energizado Espe que se eu caia Seria morrendo energizado mesmo Não Bosta Porque não deu Devo chegar no checkpoint Vamos de novo Tá, já sei tia Que foi aqui nessa toeira Espero já tu vir Eu tento ter como dizer Uma ratoeira E fazer assim Só que se chegar muito perto O duque vai levar uma Ratoeira Azada Não sei Nossa Pensei que eu caia agora Eu já começo a xingar Tem as coisas ali? Vou tentar né Tia Esse jogo Deixar Esse microfone aí Fica assim Mexendo Piu E Nossa Fica aberta Que eu tinha feito Negócio aqui vai fechando Eu vou instalar Vem aqui Morduk É do que Multimilionário Jogo Então ele tem Tudo Ele tem Marca de molho Marca Ele de fast food Só falta Ter um cinema Dele Acho que eu vou ir na pistola Cadê a pistola? Cadê? Aqui Você também Oi Eu viado Sou foda Aqui atirando Tchau Tchau pessoal Foi um prazer Conhecer Aquela pistola Acho que Esse control aqui Está com defeito Aqui Sobe Quer dizer Pula Aqui Depois aqui Aqui vai cair Vem aqui Cuidado com essa toalha Nossa Uma ativou a outra Cuidado aqui Vem aqui Vamos lá Esperar um pouquinho Cuidado Aqui Em cima do Cheeseburger Cheeseburger Cuidado Que se não Estão fazendo Tostar Isso aqui Está ligado PS Eu sei muito bem Que é cheeseburger Isso aqui Zoando E aí Tia Vocês estão Bem Ah Aqui Ativa essa torradeira Aqui Eu pensei Que essa torradeira Estava sendo torrada Essa 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 aqui É a única parte Do que você faz disso Depois nunca mais Aproveitei O momento Cuidado 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 Vocês vão Ser Fritos Literal Gente Já pode pular aqui Vamos Tia Tá Agora abre a porra da porta Para continuar isso aqui Vamos que eu te mate Tchau Não Não é que Sair a foda Fail Vamos Mas essa parte Vocês vão parar Essa parte De aqui Não chega Ser muito Comprida Mas vai ter um novo inimigo Sabe No do que No que Em 3D No daquele lagarto Irritante Aquilo lá Que fica com a metade Deleu no braço Fica te matando Fica seguindo Não morre Então Esse aqui É o mesmo cara Desse jogo Esse aqui Ele tá mais Foda Não É VF É Inter Fica afetando O F Depois Que eu consegui A gente tá 4 Bom O Duke Fabricio Fica com a força Da mente Agora vai ter Uma nova arma O Shrink Ray Que é uma Que encolhe Os inimigos Bom Aqui é o seguinte Vamos ter que usar Ah o Concilia Deve jogar Negócio Não sei se é 2 É 2 Aqui Muito alto Bosta Aqui Tá alto de novo Não Aqui E aqui E aqui O que tem mais Os 2 Os 2 Primeiros Os 2 primeiros Aqui Vamos deixar Aqui Era São os Pegu Copies Depois Viu Os Os Novos Caras Não são Novo Né São Cadê Se não me engano Dá pra encolher Dois Com Um Tiro Eu já fiz isso Então é se não me engano Né Eu já fiz isso Esse é o que você fazer Se querendo Essas 2 passagens Nossa Que viados Não sei se Consertar Isso aqui Vai ser explosão Dupla Vai explodir Tudo ao redor Tô postando nisso Agora Vai ter que morrer Vem Toma Viado E você Passou como? Explode Logo Esse viado Agora Cadê o outro